Arcanas e builds que eu estarei usando nessa partida, eu espero que vocês gostem, são 10 Arcana Calamidade, 10 de caça, 10 olho de águia, tá? O feitiço é o Frenese, porque vocês estão ligados que a Gon Sun Lee é frenética, tamo junto e bora pra play. Salve, salve, rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Partidinha de hoje é com a Gon Sun Lee, tá? Atirador de pool mecânica, né? Pra que vocês sabem, mano, pra jogar de Gon Sun Lee tem que ter um pouco de dedo. Uma coisa que eu não tenho, mas eu tô treinando muito com ela, espero que dê bom. Tô treinando muito não, na verdade, essa semana, acho que é a terceira vez que eu jogo com ela, mano. Cara, a Gon Sun Lee é um atirador não fácil, tá? É um atirador muito, muito difícil de se jogar, porém, ela é um atirador muito forte, rapaziada. Eu acho que vale muito a pena você dar uma atenção pra ela e treinar, né? Claro. Galera, pra quem estiver chegando novo aqui no meu canal, já se inscreve, beleza? Deixa o seu likezão, tô jogando de Gon Sun Lee, tenho 10 partidas de Gon Sun Lee, tô jogando de Gon Sun Lee no mítico, mano. Barra, quase épico. Velho, dá essa moral pra gente, então. Se esforça aí pra deixar o seu like, não esquece. Caraca, e você tá ligado aqui? Tu viu só, mano? O bagulho vem na minha direção que nem um míssil de sei lá o quê. Mas é isso, comenta aqui embaixo, mano, se você joga com ela, se você treina com ela. É isso, mano. Cara, eu tô pensando em fazer uma botinha diferente pra ela, mano. Ué, o cara já fez o bichinho? Caraca, mano, o cara fez rápido esse bichinho, mano. Por quê? Fecha. Beleza, mano, vou pegar a cor aqui. Mídia sumiu de lá, provavelmente tá vindo na minha direção. Cara, eu vou fazer botinha de fortividade, tá? Ó, 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 ó. Pegou? Se pegou é nice. Não pega, né? Meio difícil. Ativei o expirar e fui pra cima, mano. Mas não deu bom. Correu, correu, correu. Acho que aqui dá bom, mano. Acho que aqui dá bom, hein. Ele tem um flash ainda, né, rapaziada? Então é meio... Habilidades prontas. Caraca, o suportinho só pegou tudo ali, o que é dele, o que é meu é dele. Tchau, mano. Cara, agora sim. Agora começa o joguinho aqui da... O Gunsundi. Ela tem o guarda-chuva. Vocês estão ligados, né, que o combo de guarda-chuva... Mentira, que esse cara vai sair vivo, mano. Opa, filho. Ele saiu vivo, né, mas gastou tudo. O parceirinho dele já morreu. Se ele não for base, ele vai morrer, mano. Porque eu vou daivar, tá ligado? Se ele não for base, eu vou daivar e ele vai morrer. Caraca, o cara só foi, mano. Caraca, o suportinho tá jogando bem pra caraca, mano. Vai fazer mais uma rodada, mano. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Pô, pegamos aqui, ó. Nossa, não. Mano, o Kong tu dá a cara muito rápido, mano. Segura o joguinho aí, cara. Caraca, o Kong ele mexe a cara muito rápido, rapaziada. Ele segurar um pouquinho dá muito bom, mano. Ele só mexe a cara, tá ligado? Meu Deus, morri, mano. Morri, 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 mano. Ai, cara, eu achei que o Kong tinha ido, mano. Mas ele só morreu, tá ligado? Só faleceu, mano. Nossa. Foi horrível isso aqui, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu joguei o chapéu, mas a hora que eu joguei o chapéu eu já teria morrido, mano. Só que o reflexo da gente, o pensamento da gente é muito mais rápido do que o dedo, tá ligado? A hora que eu reparei que ele tava morto, aí já não tinha mais jeito, mano. Eu já tinha clicado no chapéu, tá ligado? Pra jogar com a Consulima, tem que ser frio, tá ligado? Tem que ser cauteloso. Tem que ter o coração calmo. Não pode emocionar, mano. É que se emocionar... Pera. A hora que eu terminar o apocalipse eu vou ser bem chatinho em cima do... Mano, eu peguei... Mas cadê meu midi, cara? O cara tá lá embaixo falando um ata, mano. Morreu ainda. Caraca, mané. Que bizarro, mano. O cara vai focar ata, velho. Tem três caras no top e o cara preocupado com o ata, tá ligado? Meu amigo. E o que deveria ver a cidade de Xangã na primavera. Bora, terminou esse item logo, mano. Será que ele mata, mano? Ele não mata nada, né? O ataque só foi, mano. Cara, eu não sei se eu faço isso aqui, velho. Vou fazer crítico, mano. Que isso, mano. O ata tá aqui ainda, velho. Juntem-se. Sua torre foi destruída. Nice, mano. Bom demais, rapaziada. Bom demais. Os caras emocionaram aqui. A gente só cobrou, tá ligado? Cara, eu não consigo falar enquanto eu tô jogando de Gonçulim, mano. Quando eu tô até frenético. Eu não consigo falar, rapaziada. É muito difícil pra mim raciocinar, mano. Raciocinar e jogar ao mesmo tempo, tá ligado? Esse bagulho. Ainda mais de Gonçulim, mano. Não vai, tá ligado? Nice, mano. Solado? Caraca. Beleza, limpei aqui. Olha, essa tá lá em cima ainda, velho. Eu vou continuar lá pra cima com o meu suporte, tá ligado? Meu suporte, ele tá pressionando bem, mano. Isso aí vai dar de novo pra gente. A Coruro foi lá pra baixo. Eu tenho um 3, mano. Vai, filho. Vai, 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 vai. Tá bom, tiramos o flash dele, levamos o torre. Isso é importante, mano. Opa, opa, opa. Tudo bom. Peculinho. Beleza? Essa botinha aqui, ó. Pepezinho inimigo. Cara, os caras foram mesmo assim, velho. Na Coruro já era me aberta aqui, tá ligado? Cara, só sai, mano. Cara, eu não consigo controlar esse chapéu direito, velho. Eu me desespero, tá ligado? Ah, tinha ult, mano. Não tem jeito, né, mano? Ult é sem chance. Olha só o dano do Alessio, rapaziada. Cara, tá 3-1 já também, mano. Vai, que tô 2-3-2, mano. Olha isso aí. Boa, cobrado, mano. Vamos cobrar ainda, velho. A 4-1 morre, mano. Acho que tem que meter um corta-curo, mano. Vocês vão achar, não? Até imortal. Um aliado foi abatido. Ficou impressionado que tem parede cagou um sumindo na travessa, cara. Sendo que esse guarda-chuva dela tem quase um metro. Tá ligado? Aqui, mano, é mais nova. Cara, eu queria muito esse dragão, velho. Será que não consegue? Caraca, mané. Já segurei essa wave inteira. Eu conto os dias para o nosso reencontro, sempre que nos separamos. Aqui não dá nada. Nossa, mano. Cara, eu tomei o smite, mané. Só morri porque eu tomei o smite, mano. Eu ia fazer a play agora, hein. Hum, o cara morreu. A gente segurou muito, mas deu muito bom aquele push que eu dei, tá ligado? Ganhei uma torre lá em cima, rapaziada. Ganhei uma torre lá em cima. Caraca, mano. Eu só morri porque eu tomei a smiteada, tá ligado? Eu morri no smite, mano. Dano fatal. Tá vendo aqui embaixo? Golpear, aurático. Dana coruro. Dano fatal. Se não fosse aquilo, velho. GG, mano. Eu teria matado os dois, tá ligado? Porque eu ia voltar no chapéu. O A tem aqui, cai em mim. Eu ia soltar a habilidade 2. Eu ia causar muito dano nele, velho. Cara, gonsuliei isso aqui, mano. Gonsuliei isso aqui. Claro que tem pessoas que jogam muito, mas muito melhor do que eu, tá ligado? Como eu disse, eu tô treinando, rapaziada. Essa aqui é a ranqueada no mítico, aceita, pô. Mas é chato mesmo. Basta aqui, bate aqui. Me ajuda aqui. Cara, eu preciso aqui fazer um roubo de vida, mano. Se eu tivesse de roubo de vida, acho que eu não teria morrido, não. Eu ia recuperar bastante HP, né? Valeu, bom isso aqui. Tem que puxar as laterais. Cadê o meu Coruru, mano? Apareceu. Tipo de vida, né, rapaziada? Talvez eu faça até a penetração, pra eu acho que eu ficar mais... Cara, eu tô gigante, mano. Eu tô gigante, tá ligado? Não, não, não. Sai, mano. Só sai e vazar, tá ligado? Cara, eu tô forte, mano. Ai, não, velho. Mas ainda eu preciso de item, tá ligado? Isso, mano. Sai daí, sai daí. Beleza, mano. Os caras estão lutando desse jeito, velho. Os caras estão lutando desse jeito, velho. Caraca, mano. Poderia ter matado, mas, tipo, eu não tenho dano suficiente pra explodir ele, tá ligado? Cara, vai chegar o momento que eu vou dar um guarda-chuva pra frente, simplesmente eu vou derreter o cara, velho. Vou derreter, tá ligado? Agora eu vou direto pra alvorada, mano. Não vou fazer nenhum item de defesa, não. Só botinha, mano. Pede de mim, cara. Passou bem aqui, mano. Tem que dar base, rapaziada. Mas, os caras defendem lá, eu seguro aqui, mano. Pode ser que eu meto o Kotaku depois, velho. GG, rapaziada. GG, mano. Cara, eu voltei só pra garantir que eu ia segurar isso aqui, tá ligado? Eu não queria tomar um GG de um Gao... De Gao Jonlin, então eu falei, eu vou voltar, mano. Eu poderia ter ficado e participado de GG, mas, pô, por garantia, né, por noção de game, porque eu já perdi partida assim, eu decidi voltar. Mítico, 47 estrelas, e é isso, mano. Subindo sempre. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que achou. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Não esquece, mano. 6 barra 4 barra 5. 10 partilhas. Essa foi minha décima primeira partilha de Gongsun Li. Um total de 11 partilhas da ranqueada. Dá pra fazer alguma coisa, não dá? Valeu. E é nóis, galera. Tchau.